Oi Militete, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a esse vídeo do passo a passo do penteado da Nova Mariana, bora acompanhar? Ela escolheu o coque alto entrelaçado, esse penteado ele é muito pedido pelas clientes, né? Quando elas pedem o coque alto, a maioria das vezes é sempre esse coque entrelaçado. É uma técnica que eu divulgo bastante, porque é uma técnica fácil pra fazer, é uma técnica que fica linda, dá pra você adaptar, fazer pra noiva, dá pra fazer também pra convidadas, pra formandas, enfim. Independentemente da ocasião, dá pra você fazer esse tipo de coque, tá? Aí vai depender, né? Se você, por exemplo, tá fazendo a noiva e as madrinhas, você não vai fazer ele nas madrinhas, né? Daí você já deixa pra fazer na noiva, se ela escolher o coque alto, né? Mas se você estiver fazendo uma formanda, não tem nada a ver com noiva, você pode fazer na formanda também. Então, ele é super prático e versátil, dá pra você fazer com ele mais elaborado, dá pra você fazer ele mais básico. Essa mesma técnica você consegue colocar num coque baixo também, fica lindo. Então, eu sugiro que você confira o vídeo, acompanha o Passa a Passa, assista mais de uma vez se for necessário, pra você aprender, né? O máximo aí que você conseguir. E se você quiser aprender mais a fundo, eu te convido a participar de um curso prático comigo. Em várias cidades eu dou esse curso prático aí no Brasil, ou também você pode fazer os cursos online. É só você acompanhar lá no Instagram, que lá tem a agenda de cursos práticos, tem curso online, tem tudo, tá? O curso prático eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui também, pra você, se você quiser. Já vê as cidades, até o link do WhatsApp, é só clicar no WhatsApp, falar conosco no WhatsApp, pedir as informações do curso presencial e como você faz pra se inscrever, que a Tamiris passa tudo pra você certinho, tá? E queria te convidar a curtir o vídeo, se você gosta do meu trabalho, curte o vídeo pra dizer pro YouTube que você gosta deles, pro YouTube te mostrar mais vídeos, pra você estar sempre aprendendo. Se inscreve no canal, que aí sim o YouTube não deixa de te avisar, se inscreve no canal, ativa as notificações, que o YouTube sempre vai te avisar de vídeo novo. Você vai estar ajudando o canal a crescer e sempre vai ter aí conteúdo novo pra você, porque sempre vou estar postando aqui, porque você é uma pessoa engajada aqui e ajuda sempre o canal a crescer. Tá bom, Militet? Então, Militet, é isso. Fique aí com o restinho desse vídeo, desse passo a passo. Espero que você tenha gostado, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações, acompanha a agenda de cursos práticos, me segue lá no Instagram, eu, Paulo Militão, e acompanha meu trabalho. Eu espero que você tenha muito sucesso aí com os penteados. Um beijo, Militet, e até o próximo vídeo. Um beijo, Militet, e até o próximo vídeo.